Bom dia, pessoal caindo da cama, igual a mim, pois é domingão, para descansar, para descansar e aproveitar e recuperar a musculatura e se estruturar para uma semana que vem aí, né, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Solange de Carvalho, do canal De Manhã Bem Cedo. Eu queria saber quem assistiu ontem o workshop com o doutor Antônio Rocha, psiquiatra. Foi simplesmente muito bom, muito bom. Quem não assistiu, assista e compartilhe. É sobre o momento que nós estamos vivendo e como é que a nossa mente fica, como é que a nossa mente reage. Algumas dicas, não perca. Amanhã, segunda-feira, nós vamos iniciar a semana com tudo. Nove horas da manhã, vídeo novo no canal. Dezoito horas, live. Uma hora de exercício puxado comigo para perder as gordurinhas. Certo? Já tem 84 pessoas acordadas. Muito bom. Parabéns, Jéssica Araújo. Entrou no Seja Membro, no Clube dos Membros, está participando. Tem vídeo novo. Tem vídeo novo no Clube dos Membros, para os membros. Vai lá ver o meu e o da Nutri. Então, olha só. Vão lá ver, porque é em comunidade. Aqui está um ventinho gelado, mas está tempo bom, viu, gente? E quem é alérgico, já viu. O vento está lá em São Paulo. Aqui em Santos, a gente sente. Só alérgico, viu, gente? Gente normal, não. Bom, gente, vamos fazer alongamento e pilates? Pode ser que alguns movimentos você não faça como eu. se você estiver começando. Tem um pessoal que está comigo há muito tempo e faz melhor, executa melhor o movimento. Você vai fazer como você conseguir. E sempre antenada ou antenado as minhas orientações, para que nada dê errado e você só usufrua do treino de hoje. Está bom? Vamos começar? Falta uma turma. Ele vai iniciar o Instagram. Ninha Dantas, Venina, Irani, Rosiane, Lúcia. Está todo mundo aqui. Gente, eu vou transmitir pelo Instagram também. Para quem estiver vendo esse vídeo como vídeo amanhã ou depois, porque fica gravado no canal, é ao vivo. Então, alguns assentos a gente faz para começar a transmissão e dar tudo redondinho. Gente, tem mais uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva para você conhecer o conteúdo. Um vídeo é muito pouco para você ter noção do que é esse canal. Beleza? Está aqui o Instagram com tudo. Deixa eu virar para cá, senão eles não vão me acompanhar. E vamos que vamos! Respira. Lá em cima. Olha agora. Sobe na meia ponta e desce. Demoradamente. Com os braços para cima. Mais uma vez. Isso. Agora, lá na frente. Vai lá na frente. Ó, meu braço não caiu. Ele está aqui, ó. Agora sim, solta. Soltou? Vou fazer de perfil. Flexiona a perna. Me acompanha. Isso. Volta. Enche o peito de ar. Aqui. Inspira. Indireita suas costas. Volta. Flexiona. Relaxa. Isso. Comigo. Volta. Inspira. Indireita suas costas. De novo. Solta. Ficou. Flexiona a perna. Mão no chão. Esse pé. Empurra o peito do pé, ó. O peito do pé. A joelha. Sobe. O peito do pé. Volta. Mais uma vez. Estende o peito do pé. Voltou. Respira. Enche o peito de ar. Aqui. E... Volta. Solta. Outro pé. Tirou. Peito do pé. Um. Dois. Sente alongar, gente. Três. Volta. Respira e sobe enrolando. Enrolou. E desenrola. Lá atrás. Vai para trás. Vai para trás. Sem ir na lombar. A flexão é um pouco abaixo da cervical, sem ser na lombar. Estica a barriga. Estica. Voltou. É sutil. É sutil. Foi. Esse braço. Alcança o outro. Vai até onde der. Voltou. Respira. Sobe. Libera o pulmão. Para encher de ar. Voltou. Voltou. Vai. Isso. Sobe. Libera. Sobe o diafragma. Libera o pulmão. Soltou. Flexiona a perna. Vai dar uma moleza. E é normal. Deixa eu vir mais para o centro. Isso. Enche o peito de ar. Solta pela boca. Inspira pelo nariz. Quando descer o braço. Solta. Agora você vai fazer assim, ó. Pela direita na frente. A esquerda está lá atrás. Ó. Ninguém assim, ó. Empinado. O quadril está aqui. Ó. Aquele pé, você estende e volta. Estende e volta. Estende e abre o braço. Agora sobe o braço. Isso. Empurrando o calcanhar. E voltando, ó. Empurrando e voltando. Isso. Ficou. Ficou. Flexiona as duas pernas. Dobra. Vai até o chão. Solta. Solta tudo. Põe a mão no chão. Está aqui, ó. Agora tenta estender a perna. As duas. Volta. Só tenta. Tenta estender. Volta. Tenta estender. Volta. Agora tenta estender e estende o máximo que você puder. Você vai ver que o seu calcanhar da perna de trás ficou próximo do chão. Percebeu? Agora, olha. Flexiona o pé da frente. E volta. De novo. Estende tudo. Fláts no da frente. E volta. Aí vai andando com a mão. Vira o pé. Andou com a mão. Sobe! Enche o peito de ar. Solta. Contempla. Solta. Aê! Inspira, ó. Sobe. Agora, solta o ar. Contempla. Aê! Agora, filha, devagar, ó. Olha lá. Sobe. Isso. Sobe e desce, ó. Lembra? Sobe e desce. Como o outro. Isso. Sobe e desce. Muito bem. Agora, ó. Solta. Flexiona as duas pernas. Isso. Sobe. De novo. Flexiona as duas pernas. De novo. Flexiona as duas pernas. Mão no chão. Agora, estende as duas pernas. O que der. Volta. Comigo. Estende as duas pernas. Volta. Você vai ver que o outro calcanhar quase alcança o chão. Aquele. Ó. Isso. Agora, você vai ficar. Agora, esse. Flexiona. Volta. De novo. Flexiona. Você vai sentir alongar aqui, ó. Esticar aqui. E aqui. Muito bem. Voltou. Olha o outro pé. Virou. Andou. Enche o peito de ar. Solta. De novo. Enche o peito de ar. Contempla. Aê. Agora, o ombro direito. Na orelha. Passa ali pra trás. O esquerdo. Na orelha. Passa ali pra trás. Direito. Na orelha. Aê. Aê. O esquerdo. Na orelha. Aê. Respira. Agora, você vai fazer isso, ó. Flexiona as duas pernas. E volta. Bem devagar. Agora, você vai flexionar. Deu a mão. Olha os dedos. E você vai esticar lá na frente. Isso. Fica aí um pouco. Costas retas. Não deixa a mão cair. Mão aqui em cima. Isso. Desce mais. Fica aí. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Desceu. Alcança o chão. Agora, estenda as pernas. Isso. Flexiona. Estenda. Flexiona. Estenda. Bem esticadinha. Fecha o pé. Devagar. Fecha o pé. Devagar. Fecha. Sobe. Enrolando. Coloca o quadril. Depois. E direita as costas. Enche o peito de ar. Agora, aqui. Um passo à frente. Um passo atrás. Um passo atrás. Um passo atrás. Flexiona a da frente. Um passo atrás. Um passo atrás. Flexiona a da frente. Um passo atrás. Mãos no chão. Ficou Estende bem Aqui, ó, o quadril, ó Isso Essa perna tá na frente Mão contrária, apoia o chão A outra sobe Sobe Isso Sobe Muito bem Devagarzinho Estende essa aqui E flexiona a outra E desce Desce Mão contrária Sobe Aê Muito bom Volta Aqui Respira Enche o peito de ar Olha a praia, gente Vai lá atrás Vamos preparar o corpo Para o verão O corpo e a alma Isso Agora ajoelhou Ao vivo, Maria Lúcia Às 18 horas De segunda A sábado Nove horas da manhã Hoje é ao vivo Porque eu quis fazer uma surpresa Para vocês Mas esse horário Nunca é ao vivo É vídeo Elaborado Para você Se estica Voltou Deixa eu vir mais Para cá Voltou Olha agora O peito do pé Está vendo Sobe Volta Está vendo o peito do meu pé Dá para ver? Está Isso Sobe Peito do pé Peito do pé Ficou Peito do pé Volta Solta o ar Volta Peito do pé Isso Coloca a barriga no chão Perna Isso Barriga Está alongando a barriga Está vendo Bernadette? Carla Miriam Barbosa Maria Lúcia Fica aí Marcos Vinicius Bom dia Ana Carmo Maria Lúcia Barriga para baixo Flexiona devagar Solta o peso do corpo Solta o ar Muito bem Inspira Sobe Devagar Deixa a barriga lá embaixo Deixa ela esticar Isso Ana Pedrosa Bom dia Cleusa Roberto da Silva Vamos lá Isso Coloca de novo a barriga no chão Agora Sobe Peito do pé Voltou Virou Virou Isso Isso Deu até cãibra Tá Ponta do pé Stand Ponta do pé Estica Ponta do pé Estica lá Onde der Ponta do pé Estica aqui Ponta do pé Estica lá Onde der Para você Ponta do pé Estica aqui Mais uma vez Ponta do pé Estica lá Esse braço Segura a perna Ou aqui Ou aqui Segura E puxa E puxa o que der Para você O que der Voltou Virou Estão me acompanhando? Beleza Virou Coloca a cabeça no chão Tá vendo? Agora você vai subir Cabeça e ombro Junto Subiu Vai descer É abdominal Só Sim Em pilates Sabe Cabeça Ombro Junto Eleva a perna Direita Não põe o queixo No colo Eleva a esquerda Fica um pouco Estenda bem a ponta Dos seus pés Olha para o céu Desce devagar Você vai virar De lado Virou Respira Ponta do pé Lembra? Estende Gente Quem tiver no YouTube Tá fazendo isso E olhando Uma praia Maravilhosa Que o dia Tá lindo Hoje Gente Terceira vez Você vai lá Ó Estão me vendo aí? Eu tô muito próxima Do final Da câmera Cheguei pra trás Isso Agora chega aqui Estende lá Tudo que der Quando você estender Você contrai o abdômen E estenda Pra ficar dura A perna Estica Agora Voltou Voltou Estendeu Voltou no joelho Estende do lado Voltou no joelho A pontinha do dedo do pé Estendeu lá em cima Voltou Voltou no joelho Estendeu Do lado Mais uma vez Voltou Estendeu Voltou Vai até onde você consegue É a tua medida Se for até aqui Vai até aqui Tá? Agora você estica o que você conseguir Na altura que você conseguir E pega onde der Tá? Opa Tirar isso aqui Que tá me atrapalhando Isso E puxa Puxa o que der também Certo? Fica aí Alonga um pouco Alonga Volta devagar Com a ponta do pé Estendida Virou Você vai subir Cabeça E ombro junto Pra que você não faça isso Não é queixo no colo Queixo pra cima Tá? Vai subir Ó Viu que eu tirei O ombro do chão O pescoço e a cabeça Volta Isso De novo Ombro Pescoço Cabeça Volta A força é aqui Ó Aqui Agora as pernas Cintura Cintura no chão Subiu Ficou Tira a barriga So Yes Voltou Solta o ar Segurou a descida Flexiona a direita Abraça Abraça Muito bem Flexiona a esquerda Abraça Agora Flexiona as duas Isso Aí Denise Puxa assim Querida Se fizer tudo direitinho Puxa assim Segura aqui agora Você vai perceber Que a ponta do seu bumbum Sai do chão Ó Se você tiver uma barriguinha Afasta um pouco o joelho Pra barriguinha entrar aqui Ó Mas puxa bem o joelho Tá? Puxa aí que isso vai te fazer bem Se você não tem barriguinha Junta o joelho Com o tempo você vai juntar o joelho Isso Agora ó A sua mão Vai vir na barriga da tua perna Ou aonde der Se der aqui no calcanhar Ótimo E o que que você vai fazer? Você vai tentar empurrar o joelho E a sua mão vai fazer força Pra puxar o seu calcanhar No chão A perna vai tremer Volta De novo Oi Alessandra Oliveira Bom dia Bom garoto Volta Isso Ana Reis Vai Fazia pilates Teve que parar? Vamos fazer agora Tem um monte de vídeo de pilates No canal Ana Reis É só você procurar É só você procurar Se inscreva Entra no canal Tá? Clica no sininho Aquele que tem dois tracinhos Pra você receber Os avisos do Youtube Vai fazendo comigo Gente Eu tô falando Eu tô falando Mas eu tô fazendo Certo? Não se perca Na praia também Tá? Aquilo lá É pra você Ficar legal De cabeça Enquanto você faz Entendeu? Isso Isso Agora Por dentro Ó a minha mão Não tem importância Que você tá com a perna dobrada Você vai afastar O que você conseguir É Cada um Na sua medida Ai eu não faço Que nem ela Vou parar Não é assim? Calma Tá bom? Agora você puxa Mais pra cá Ó E mais pra lá Canoinha Ó A canoa vai virar Ó Canoa Aí ela vira pra cá No mar Tá com onda O mar E a canoa vai virar Ó Vira pra cá Vira pra lá Viu Paula? Paula Batista Fernandes Bom dia Querida Mandou uma rosa Obrigada Tatiana Denazolo Denazoto Ai caiu meu bastão Meu pau de vassoura Gente Vou ficar sem condução Hoje Vou ficar sem condução Agora aqui ó Cabeça Cabeça Pra cima Ninguém assim Fazendo força No pescoço É lá Força aqui ó Lá Fecha Força aqui Aqui Isso Flexiona Sobe Respira Enche o peito de ar Mãos Aqui Ai meu Transmissor Mãos Lá Mãos Aqui Mãos Lá Lá Olha agora Que divertido Mãos Aqui Virou Peito do pé Prancha Com peito do pé Sentou Isso Flexionou Voltou Ai Ai esse Transmissor Mauro Vou voltar Eu ia fazer em seguida Não dá Mãos Aqui Mãos lá Virou Aê Estão ouvindo Minha voz Estou puxando O fio do Transmissor Voltou Alongou Isso Muito bem Agora Não adianta Tem que manusear ele Eu ia fazer em seguida Né Mas não deu Afaste as pernas Isso Enche o peito de ar Solta Enche o peito de ar Abre o peito Abre o peito Expira Enche o peito de ar Abre o peito Expira Mais uma vez Enche o peito de ar Ficou Se a sua perna não esticar Não tem importância Deixa dobrada Ficou Agora você vai esvaziar O peito de ar Lá na frente O que você conseguir Inspira Enche o peito de ar Se você tá com a perna estendida Melhor Tá Solta Solta Enche o peito de ar Pega o ar Solta Enche o peito de ar Solta Solta Enche o peito de ar Desce o que você conseguir Enche o peito de ar Se der vai lá na frente Fica Volta Enche o peito de ar Isso Busca o ar Gente Solta Desce O que você conseguir Volta Última vez Vai ficar dez tempos lá Viu diva Isso Fica lá Faça inteiro diva Não faça esse exercício Na metade Pega o vídeo desde o começo Só Pra você não se machucar Isso Deita em cima dessa perna Desista Deita na frente Desista Deita em cima da outra Desista Vai lá Frente Volta Vai Em cima dessa Não faça esse exercício De primeira Pega a aula desde o começo O corpo foi preparado Pra chegar até aqui Minha aula tem começo Meio E fim Ficou Vira a cabeça Voltou Agora Espacato Quem quer fazer? Quem quer tentar? Roseli Isso Olha agora O joelho Olha o pé Devagar Tá Não faça daqui Pra frente Pega o vídeo Desde o começo Pra fazer isso Que eu tô fazendo Segurou lá Não segurou? Vai empurrando Esse pé pra trás Ó Ele tava aqui Aí você vai andando Com o pé no chão Ó Vai andando Bom dia Mas é A polícia na praia Ó Tá vendo? A pandemia Não acabou Sobe Volta Ó Tá aqui Sobe Volta Não pode comer Fazer barraquinha Na praia Vai Sobe Sobe Volta Daqui Ó Tá? Na sua medida Não é na minha Não vai fazer pra se arrebentar É gradativo Depois de muitas vezes Que você consegue Tá? Vai lá Minha Letra vai falar Vovó Fazer espacato Voltou Fechou Uhul Ah Pra você é fácil É, né? Eu não sinto nada Viu, gente? Nada A impressão De vocês Viu, Corina? Bom domingo Aí, venina Calma, né, venina Você começou esse ano Quer fazer espacato comigo? Calma Vai fazendo o exercício Tá aqui Demora anos pra conseguir Viu? Vai lá Isso Tá andando Com o pé pra trás, ó Tá? Vai andando E fica aí Você vai sentir muito aqui E muito aqui Como tem venina Maria Margarida Fernanda Cada um tá numa medida Quem já foi bailarina Quem já fez ginástica olímpica Quem já fez esporte Quem nasceu geneticamente Bem De flexibilidade Me acompanha Nesse agora Quem não nasceu Está treinando Como ser normal Vai fazer isso aqui E vai voltar Tá? Não vai forçar Vai subir E vai voltar Quem tem facilidade Vai subir Fica um pouco E volta Vai subir Ah, pra nós homens É mais difícil Muito mais difícil Concordo com vocês Em compensação Viu, Fofa Cota? Os homens Têm mais força Que a gente Fofa Cota Pega leve Por favor Tenha juízo Marilda De Aruja São Paulo Isso Vão devagar A gente chama processo Ninguém vai fazer Na abertura Que eu tô fazendo Algumas pessoas Que estão vendo Vai A maioria Não vai Então cuidado Pra não machucar Tenta E volta Isso Tenta Quem conseguir Fica Uma perna Melhor que a outra Essa minha Tem um pouco Mais de dificuldade Talvez por causa Do meu problema No joelho Desce 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 Volta Quem tá no comecinho Vai fazer assim Desce 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 Volta E fica feliz Porque tá fazendo Flexibilidade Tá, Nayuda Gomes? Bom dia Fico preocupada Com quem pega o vídeo Na metade Viu, Janaína? Isso Vai devagar Janaína Fez desde o começo Se você fez Desde o começo Tudo bem Patrícia Regina Betinho Minas Gerais Vai devagar E volta Muito bem Voltou Agora Fechou Flexiona Compensa E isso Roseli Assim mesmo E assim mesmo Viu, diva Vocês vão fazer Na medida De vocês Senta só Cupa Pô, pô, pôr no chão Janaína Fez Santo Deus Isso E vai, ó Estende E volta Tá, quem faz? Pilates Consegue mesmo Iracema Sibeli Isso Fique com medo mesmo Porque é devagar Viu, Sibeli? Não é de uma hora Pra outra, não Aê Cláudia Cris Bom dia Opa É aqui, viu, gente Alguinha Lopes Bom dia Iracema Vieira Assista desde o começo Viu, Iracema Se inscreva Pra você Ter uma ideia Do canal Isso, venina Parabéns Você é muito atirada Viu, colega Isso Josiane Feliz dia Josiane Obrigada Aí do sul Ficou Atenção Quero ver vocês Manterem a perna Aqui E soltar Só o braço Fica aí Desceu Isso E relaxa Fica aí Pode ficar vendo a praia Solta a cabeça Deixa a palma da mão virada pra cima Solta as pernas Inspira Expira Enche o peito de ar Expira Agora é um exercício pra quem é ansiosa Ou ansioso Solta o seu corpo no chão E sinta cada ponto Do seu corpo em contato com o chão Os pés Tenta sentir Em que ponto Seus pés Estão em contato com o chão A barriga da tua perna O seu bumbum Ou coxa Aí vem As costas Sente Os pontos Que as suas costas Estão em contato com o chão A tua A tua mão Sente o pontinho lá Que ela está em contato com o chão Os teus braços Aí sobe O teu ombro Teu ombro em contato com o chão Aí a tua cabeça Sente a tua cabeça Sente a tua cabeça em contato com o chão E deixa esses pontos todos bem pesados Bem soltos Relaxa tudo Sente bem Bem, bem, bem pesado Solta Bem, bem pesado Ouça a música Solta tudo Presta atenção só na respiração Inspira Expira De novo Inspira Expira Devagarzinho Flexiona a perna direita Flexiona a esquerda Virou Dá uma moleza, gente Volta Sentou Sentou Eita Tudo pra frente Sobe Tudo pra frente Do lado Com muita dificuldade Você Puxa a cabeça Do outro Dá um sono, gente Respira Eita Beleza E eu cada vez mais encrencada com a minha voz Oi, Rosalice Diva Lima Agora Agora eu sei que vocês vão ter um bom domingo Né? Um domingo relaxante Um domingo onde o seu bem-estar Já foi Acionado Vamos dizer assim Você já fez algo Pro seu bem-estar Agora você bota pra funcionar Que é só alegria Viu? Então, gente Deixa eu ver quem tá aqui Essa transmissão É Pilates, alongamento e flexibilidade E é pra você fazer Devagarinho Não é pra você fazer na minha medida É pra você me seguir É pra você conseguir acompanhar Na sua medida Tá? Então, é tudo assim Um processo Você vai conseguindo Vai conseguindo E vai conquistando o seu bem-estar Vocês viram o que o psiquiatra falou? Ontem No No workshop Ele falou que Exercício É uma das opções Porque libera a serotonina O hormônio que te proporciona Bem-estar Alegria Felicidade Viu, Calbranquinha? Viu, Lídia? Rita Carneiro Mari Maria Silva Freitas Obrigada, querida Então, esse hormônio Então, esse hormônio A serotonina Te deixa mais feliz Né, Ninha? É Precisa tirar um dia Pra relaxar Pra cuidar do corpo De outra forma Né, fofa? É De outro jeito Né, Maria Helena? Isso Benina Que bom Que gostaram Sibeli Irani de Almeida Eu nunca dei Esse tipo de coisa Porque as pessoas Estavam muito agitadas E precisavam Gastar Energia Né Fecha ali Pra mim Senão a minha voz Vai parar Hã? Por que eu fechei? Bicho? Borboleta? Não Aonde? Dentro de casa? É Na janela Fez na janela Ai, gente Entrando bicho agora Onde tá a janela? Então Vou começar a ficar Gente Vai chover em São Paulo Eu fico ruim aqui Quem é alérgico Sabe disso, né? Jarlene Thaís Silvia Cutrim Isso Sibeli Paduchi É isso Estão vendo o povo Na praia, gente? Eu vou pra praia Daqui a pouco Mas antes Eu preparei meu corpo Né Antes eu deixei ele legal Então Eu tava falando Pra vocês Eu sempre Nunca dei isso Porque as pessoas Não iam conseguir Nem fazer Agora Acredito que já Consigam Sabia? É Agora já A gente já sabe lidar com a pandemia Né, gente? Raiane Raiane Lili Fez ginástica olímpica Quando criança Mas eu não tenho Mais essa flexibilidade Posso falar pra você, Raiane? Eu parei Quando eu vim pra Santos Porque eu tive que me dedicar A minha outra profissão Eu tenho duas profissões Agora eu só tenho essa Porque eu me aposentei E quando eu parei Eu também perdi flexibilidade E eu Que devo ser mais velha que você Recuperei toda a minha flexibilidade Só que demora Se você não quiser se machucar Você vai devagar Eu só fiz Depois de dois anos O espacato Agora e numa outra aula com vocês Né? Eu não estava fazendo mais Por quê? Eu não estava afim de me machucar Então é gradativo É pouquinho Você tem que ter paciência Aí você recupera A sua flexibilidade Tá? Ah, mas não sou muito velha Pra recuperar? Olha Eu não vou falar a minha idade Porque eu não quero Mas eu sou vovó Se eu recuperei Você também pode recuperar Você não acha? Né? É só ter paciência Vamos lá Lidiane Panissa Isso, Lidiane Lidiane, se inscreva Sabe por quê? Se você se inscrever E clicar naquele sininho Que tem dois tracinhos O YouTube te avisa Toda vez que tiver live Vídeo novo Tudo, tudo Né? Então, precisa se inscrever É gratuito, viu gente? Não paga nada Patrícia Rocha Lima Obrigada, querida Bete Moraes Enfim Gente Se você ainda não se inscreveu Se inscreva no canal Porque você não sabe O que você está perdendo E clica no sininho Com dois tracinhos Se você não é membro do canal Seja membro Veja os vídeos Da nossa nutricionista Se você for das categorias 3 MBC Nutri E vídeo novo Que eu vou colocar De bola Bola sueca Eu fiz um vídeo maravilhoso De bola sueca Vocês vão amar Também estarei colocando E ganha aquele selinho Está vendo? Um selinho verdinho Amarelinho Azulzinho As pessoas que são membros Elas ficam verdinhas E depois vai mudando de cor Na avenina Vai mudando de cor Olha lá A avenina já está amarelinha Verdinha, amarelinha Gente, olha o carro Caminhão passando na praia Com um monte de coisa Eu vou para a praia Está bom? Um lindo domingo para vocês Consolação Júlia, Maria Silva Roque E Rosalina Beijo grande Cadê a Rita? Cadê a Maria Geralda A Maria Geralda Geralda Andressa Você sempre fez pilates, Elaine? Porque eu sou muito travada Amo suas aulas Eu tenho bastante aula de pilates Se inscreva Rosa Sarão É nova no canal Ai, que bem-vinda, Rosa Seja muito bem-vinda Quem mais? E Então eu estou indo Feliz domingo Beijo grande para todos vocês Eu vou encerrar aqui no Instagram E aí Aqui